Índios brasileiros Os índios brasileiros formam hoje um contingente que representa cerca de 47% da população brasileira. De acordo com o senso do IBGE, existem 305 grupos étnicos no Brasil, dentre eles há dois troncos principais. O macro G, que inclui os grupos Bororó, Guató, Gê, Carajá, Krenak, Machacali, Ofayé, Hikibakzá e Yate. Os Tupi, onde estão os Ariquem, Aoti, Juruna, Maué, Mondé, Mundurucu, Puroborá, Hamaramá, Tupari e Tupi-Guarani. As 10 principais tribos indígenas no Brasil, segundo dados do Instituto Socioambiental, as tribos que mais se destacam pelo número de habitantes são os Guaranis, originários do tronco da família linguística Tupi-Guarani. Os Guaranis somam cerca de 85 mil habitantes no país. Eles vivem em diversos estados do Brasil e estão divididos em três grupos. Kaiowá, Mbiá e Nyandevaese. Os Ticuna, pertence à família linguística Ticuna. Apresenta cerca de 50 mil habitantes, que estão na Amazônia, sobretudo às margens do rio Solimões. Eles são considerados o maior grupo indígena que vive na região. Os Kaigang. Proveniente do tronco da família linguística Macro-G. Os Kaigang se reúnem cerca de 45 mil pessoas. Estão em quatro estados do Brasil. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os Macuxi. Da família linguística Caribe. Os Macuxi encontram-se em grande parte no estado de Roraima. Cerca de 30 mil indígenas vivem em aldeias e pequenas habitações isoladas pelo estado. Os Guajajara. São oriundos do tronco da família Tupi-Guarani. Os 27 mil Guajajaras existentes moram no estado do Maranhão. Perena. Da família linguística Aruac. Há cerca de 26 mil pessoas dessa etnia no território brasileiro. Encontram-se nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Yanomami. Da família linguística Yanomami, esse grupo reúne cerca de 26 mil pessoas nos estados do Amazonas e Roraima. Chavante. Originários do tronco da família linguística Macro-G, os Chavantes têm uma população de 18 mil habitantes que estão concentrados em reservas indígenas no estado do Mato Grosso. Potiguara. Pertencem ao tronco da família linguística Tupi-Guarani. Os Potiguaras somam cerca de 18 mil pessoas nos estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Pataxó. Da família linguística Pataxó, esse grupo reúne cerca de 12 mil pessoas nos estados da Bahia e Minas Gerais. A cultura indígena é diversa e cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organização social semelhante. Atualmente, existem 274 línguas indígenas no Brasil. Segundo o censo do IBGE de 2010, muitas delas surgiram dos troncos linguísticos Tupi e Macro-G. A oralidade é algo notório nas comunidades indígenas, sendo que grande parte da cultura é transmitida desta maneira. De modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas compartilhando ocas ou malocas, feitas geralmente de madeira e palha. Esses locais de grandes dimensões não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias. A divisão de tarefas é muito clara nas sociedades indígenas, de modo que os homens ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções. Já as mulheres se encarregam do plantio e colheita dos alimentos, além de cuidar das crianças e produzir utensílios e adornos utilizados pela tribo. A religião indígena, a grosso modo, é panteísta, onde não existe somente uma figura relacionada a um ser criador. Nos rituais religiosos, os índios costumam reverenciar os seres ancestrais e a natureza. O xamã, também chamado de pajé, é o responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual e terreno. Os rituais variam entre as tribos e podem ocorrer pela toma de algumas substâncias, geralmente alucinógenas, as quais irão fazer a ligação entre os mundos espiritual e material. A arte indígena é extremamente rica e se manifesta na música, dança, arte plumária, cestaria, cerâmica, tecelagem e pintura corporal. O uso das cores e de certos materiais estão relacionados aos ritos de passagem, celebrações agrícolas e do cotidiano. Entre as tribos do Brasil, podemos citar especialmente a cerâmica marajoara, que emprega sem número de formas geométricas para compor utensílios domésticos. Os índios brasileiros foram os primeiros habitantes do Brasil. Na época do descobrimento, havia cerca de 5 milhões de indígenas espalhados pelo país. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma população indígena que habitava o litoral. Os índios, que Cabral encontrou na Bahia, pertenciam ao grupo linguístico Tupi. Num primeiro momento, os contatos entre índios e brancos foram razoavelmente cordiais e marcados pelo escambo, ou seja, a troca de produtos. O trabalho de derrubar o pau-brasil e preparar a madeira para embarque eram feitos pelos indígenas, em troca de roupas, colares, espelhos, facas, serras e machados. Quando o português implantou um sistema colonial e pretendeu transformar o índio em escravo agrícola, segregou-os nos engenhos e privou-os da caça, da pesca e da luta contra os inimigos. Assim, instalou-se uma guerra entre brancos e índios. As populações indígenas perderam suas terras e sofreram um aniquilamento progressivo. A capitania de São Vicente, São Paulo, nos séculos XI e XII, foi o maior exemplo disso. De lá partiram as bandeiras de caça ao índio, que promoviam verdadeiras guerras de extermínios. A unitilah de caça ao índio é feitos dos indígenas europeus do início. A Plemand do Brasil é o maior seja da années marcanas Chinasaâro.